Vou te dizer o que essa Jurema me deu Me deu muitas ciências e forças pra eu vencer Vou te dizer o que essa Jurema me deu Me deu muitas ciências e forças pra eu vencer Eu vou te dizer o que essa Jurema me deu Me deu muitas viências e forças pra eu vencer Eu vou pra Jurema, vou levando os teus espinhos Quando eu voltar, encontrarei você bonzinho Eu vou pra Jurema, vou levando os teus espinhos Quando eu voltar, encontrarei você bonzinho Eu vou pra Jurema, vou levando os teus espinhos Quando eu voltar, encontrarei você bonzinho Eu vou pra Jurema, vou levando os teus espinhos Quando eu voltar, encontrarei você bonzinho E ontem eu fui menina, eu hoje sou mulher Sou Mestra Paulina, sou Mestra Paulina E ontem eu fui menina, eu hoje sou mulher Sou Mestra Paulina, sou Mestra Paulina, eu hoje sou mulher Sou Mestra Paulina, eu hoje sou mulher Sou Mestra Paulina, eu hoje sou mulher